Moradores de uma casa no bairro Cruzeiro, em Congonhal, no sul de Minas, levaram um susto depois que uma panela de pressão explodiu. Que isso, rapaz! Segundo a dona da casa, ela havia colocado um pouco de feijão para cozinhar. Só que momentos depois, ela escutou um barulho. O impacto da explosão destruiu o fogão. Além do prejuízo, ela teve bastante trabalho para limpar as paredes e o teto da cozinha. Porque teve feijão para tudo quanto é lá.